Não vem com essa história de casa Pensando que pode me enrolar Eu juro não vai rolar Sou flor que não deve e se cheira Logo pra cima de um rolo Quando amor chega pra lá Se você não entende o meu francês Eu desconheço o teu português Mas na língua do amor Sempre sobe o seu calor E o coração me diz É bom soar pra ser feliz No contínuo em Paris Uma rosa vai desabrochar Mon amour Oh, refor Não vem com essa história de casa Pensando que pode me enrolar Eu juro não vai rolar Sou flor que não deve e se cheira Logo pra cima de um rolo Mon amour Chega pra lá Se você não entende o meu francês Eu desconheço o teu português Mas na língua do amor Sempre sobe o seu calor E o coração me diz É bom soar pra ser feliz No contínuo em Paris Uma rosa vai desabrochar Mon amour Oh, refor Mon amour Mon amour Mon amour Oh, refor Mon amour Mon amour Mon amour Mon amour Amém.